O joelho do joelho Fica aqui ó Vai impedir o joelho Ele tem que ter 25 minutos Combinado e no outro pé Tá Aqui é o pé que é fácil Pra colar pra dentro com o outro lugar E aqui fica os tomates Pra fazer a orgulha da parmejana Agora aqui ainda tá cozido o tomate Já tá cozido Agora vai pra lá, vai bater o liquidador Peneado, volta pra cá Vai botar aí, sai e sai Legal Tá Vou na praça Beleza 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 Parabéns aí Tá legal Aí tem um grande ervilha também ó Que é complexo Aí ó O grande ervilha O grande ervilha É É Aquela salsicha também é boa Salsicha frita, né? Nos pagam aí ó Boa tarde Obrigado Prazer aí Ó meu irmão, valeu Qual o seu nome? João Carlos João Carlos Alexandre Prazer Valeu 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 irmão Um abraço até Ah rola o Valeu Ó Um Amor Valeu A Além Obrigado.